Vivo com informações, também sol bonito em Rio do Sul agora, né? Nesse horário do almoço aí, né? Do meio-dia. Todo mundo em Rio do Sul e região acompanhando também aqui o Balanço Geral. E ô Gabi, tem notícia aí pra Tayó, né? Casas que vão ser construídas em Tayó depois das enchentes por aí. Conta mais pra gente. Boa tarde. Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui ao vivo no Balanço Geral Blumenau. Pelo menos 50 casas novas serão construídas com esse projeto de lei que está sendo tramitado aí no município de Tayó. Casas pra famílias que perderam suas casas por conta das enchentes no município. Onde as casas foram atingidas de alguma forma e muito danificadas. Ou até mesmo moradores que estão em áreas de risco lá no município. Na reunião entre o prefeito de Tayó e o secretário nacional da pasta, foi apresentado um novo programa Minha Casa Minha Vida pra municípios que decretaram o estado de calamidade pública. Com a abertura do cadastramento agora, no início de dezembro, o município de Tayó reuniu toda a documentação necessária e fez uma proposta que foi encaminhada à Caixa Econômica Federal, que hoje é o órgão fiscalizador desse programa. Com essa documentação toda aprovada, a proposta foi encaminhada ao Ministério das Cidades e, além disso, o projeto de lei encaminhado ao Legislativo pra apreciação e também agora a aprovação da doação do imóvel, onde essas 50 residências novas serão construídas. Rodrigo, a gente segue acompanhando essa situação, mas com certeza é um passo muito importante, né? Porque muitas famílias foram prejudicadas, foi a segunda maior enchente da história de Tayó e com certeza vai fazer diferença. 50 novas residências pra essas famílias estão prejudicadas lá no município aqui do Alto Vale. Obrigado.